Dois homens encapuzados e fortemente armados mataram um homem e deixaram duas mulheres feridas. A suspeita é de execução. Eu acompanhei, estive no local agora de manhã e trago mais informações na reportagem. Na rua onde o crime aconteceu, ninguém quis falar sobre o caso. Na noite de domingo, o homicídio atraiu muitos curiosos. A vítima fatal foi identificada como Vitor Hugo Tiago, de 26 anos. Ele teria saído da prisão recentemente. O caso aconteceu próximo de 7 horas da noite deste domingo, aqui na esquina da rua Benedito Quartim, com a Avenida dos Andradas, no Parque Ribeirão Preto. O jovem vítima estava em frente à casa dele e participava de um churrasco da família, quando ele foi surpreendido por dois homens que estavam encapuzados e armados. Eles teriam feito pelo menos 40 disparos de acordo com a polícia. Roberto Luiz vai mostrar aqui no chão para a gente. Tem as marcas que a perícia fez aqui e existe a suspeita de que eles tenham utilizado pelo menos quatro armas diferentes. O jovem chegou a correr para o fundo da residência, mas acabou morrendo no local. As outras duas mulheres atingidas pelos disparos foram encaminhadas para atendimento médico e não foi divulgado o estado de saúde. Olha, Gustavo, a polícia, né, trazer dos detalhes que você trouxe nessa reportagem, acredito eu, que essa é a principal linha de investigação, né? Execução, porque os caras chegaram sentando o dedo, deram pelo menos aí 40 disparos e até para essas mulheres que não tinham, a princípio, nada a ver com a história, acabou sobrando para elas também, né? É isso mesmo, né, Valentim? A polícia agora vai trabalhar para tentar entender o que aconteceu neste caso, né? Lembrando que é mais um caso aí de homicídio, né, de um suposto atentado, execução, que acontece naquela região ali de Ribeirão Preto. Trata-se muito possivelmente de uma execução porque eles chegaram aí fortemente armados, quatro armas, pelo menos 40 disparos aí de acordo com a polícia e chegaram já com o destino certo, né, em atirar contra este jovem de 26 anos. E a gente recebeu uma informação ainda não confirmada, né, de que ele teria saído recentemente da cadeia, né, o que pode aí confirmar e reforçar mais ainda, né, essa possível execução que aconteceu na noite deste domingo no Parque Ribeirão Preto, Valentim. Já estaria, né, sendo aí jurado de morte, sendo aí procurado pelos criminosos, mas isso a polícia é quem vai esclarecer.